E aí galera, boa noite, Theo aqui, sejam todos bem vindos ao nosso canal. Agora eu descobri, a gente tem aqui, eu ainda não sei se existe a coleta né, parece que sim, mas eu não, tá vendo aqui ó, eu preciso ter nível 13 né, pra poder, não sei se é bem uma coleta ou se é outro tipo de desenvolvimento né, que é um criando castelo sem querer. Mas toda vez que você ataca ó, esse aqui é o nível 1, tá vendo, eu bati nele e ele virou nível 2, com mais uma vitória ele vira nível 3, tá vendo, alguns aqui estão mais perto ó, já viraram nível 3, tá vendo, só que eu tenho que esperar um tempo pra atacar eles de novo novamente ó, duas horas e pouco e tudo. Então eu descobri, isso é uma forma de você desenvolver né, você vai ganhando, o ponto que você ganha de experiência é pouco, mas só que vai dando alguns, vai dando algumas, vai, você vai, é o desenvolvimento do game né. Aqui tem um relatóriozinho ó, eu ganhei um pouquinho de cada recurso, tá vendo, você vai saqueando, aqui tá falando desses rubis aqui, mas isso aqui é contrato o saqueador né, já viu né. Aqui, então, ganhando recurso, de certa forma isso é melhor do que nada né, você vai, pelo menos, ganhando algum recurso pra poder desenvolver mais. Agora que eu fiz um ataque, ele anunciou pra mim que eu montei um mapa, aí tá aqui ó, essa aventura, e diz que eu posso entrar no mapa. Salteadores, bom, vamos seguir o que ele tá dizendo né. Ah, eu pude pôr tudo, será que isso é muito forte? 5, o que será que tem lá neles? Bom, vamos pro, vamos pro, vamos na marra né, porque não tinha opção de, de investigar, vamos ver se pra, o que que acontece. Ah, legal, tesouro perdido encontrado né, ao partir em aventuras, você encontrará artefatos escondidos que você pode usar para decorar o seu castelo. Você pode encontrá-los na aba armazém, das edificações, no menu construir, depois de ter terminado uma aventura. Salteadores conquistados, agora vamos, a ponte, um pouquinho de recurso, bora, vai, ah é aqui, reparar com recurso. Isso aqui, o que é, ou um ou outro veio. Uma ponte destruída bloqueia a rota, para avançar você precisa repará-la com recurso ou usar rubis. Tem que usar dos dois, acredito então né. Pronto, consertamos a ponte. Outros salteadores, vamos ver se a gente perdeu alguma tropa? Não, a gente não perdeu tropa nenhuma. Então por enquanto muito, ou perdemos sim? Não, deixa eu ver. Ah, mas é muito pouco, bom. Pouquíssima tropa ainda né. Vamos ver qual que é a moral da história desse evento né. Ele não dá relatório para a gente saber se está, como que está a situação né. Máximo, máximo. Consertamos a ponte, mais um. Parece que eu andei perdendo um ou outro soldado, não deu para entender ainda né. Mas vamos ver. Mas é interessante. Mas é interessante. Se eu for atacando, vamos chamar... Eu vou olhar de novo o nome rapidinho para não falar besteira. Primeiro vamos terminar aqui. Pântano escuro. Precisa de umas moedinhas. Resolvido. E agora vamos... Essa última aqui. Que aqui tem um tesouro. Pelo visto a gente pode ir montando esses mapinhas um atrás do outro. Para descobrir. Vamos ver o que vai ser o tesouro né. Se compensa, se não compensa. Você encontrou o tesouro. Ele foi colocado no armazém das edificações e em seu castelo principal. Armazém. Vamos entrar no castelo primeiro. Opa. Cliquei muito rápido. Armazém. Armazém. Cadê o meu armazém? Ciência ali. Casa de não sei das quantas. Armazém. Tá. Vamos ver o que tem dentro dele? Nós cumprimos uma missão né. Informações. Tá. Será que ele... Será que ele... Como que eu vou acessar? Mas... Eu achei super interessante. E dá uma boa quantidade de pontos para você evoluir. Aqui. A gente estava falando que só estava quinhentos e um. Baixou para trezentos e setenta e quatro. Então moral da história. Você vai montando o mapa. Conforme você vai atacando estas... Que a gente chama... Estes... Como é que eu vou chamar isso? Esse barão usurpador né. Mas esse aqui tinha que ter um nome. Deixa eu ver se tem. Não tem. Mas tá bom. Você vai atacando essas estruturas. Que são chamadas... São... Tidas como barão usurpador. E você vai juntando peças do mapa. Quando você juntar todas as peças. Você pode fazer aquele mapinha. Para poder conseguir... Receber... Uma... Uma recompensa. Que a gente está tentando abrir para ver. Mas parece... Parece que esse game é baseado nisso. Uma das... Uma das interações que ele pede é essa. Então vamos... Vamos fazer né. Vamos tocando. Pelo visto. Agora nós vamos precisar fazer mais tropas. Quartel aqui. Vamos... Recrutar. Pronto. Recrutei esse tanto aqui. Mais um tanto de arqueiro. E beleza. Só queria saber como que eu vou... Aqui. É... Deve ser aqui. Não é. Deixa eu ver. Aliança. Glória. Reconquistas. Equipamentos. Tem o três comandantes. Beleza. Mercado do rei. Isso aqui tem a ver com... Questão do VIP. O que é isso aqui? Ah, hospital militar. Construir. Tá. O que ele está dando um brilho? Deve ser isso aqui. Aqui. Armazém. Ah, que legal, ó. Que legal. Vamos pôr ele aqui na beirada pra gente não perder ela de vista. Aí sim. Isso aqui que a gente ganhou. Essa relíquia antiga. Vender item. Muito barato. Deixa ele aí. Que ele vai... Ele deve gerar alguma outra coisa. Deixa eu ver. Ó, 14 de ordem pública. A gente precisava de 60. Já quase batendo na meta. O moral da história. Descobrindo mais uma coisa. Isso aí. Agora eu vou desenvolver nesse sentido aqui. Pessoal, espero que vocês estejam compreendendo. Espero que estejam gostando. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Até a próxima aí. Tchau.